Sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy Fala minha linda, fala meu lindo, eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal de história e educação feito pra você, por você e pra mais ninguém No vídeo de hoje vamos estudar o fundador da sociologia crítica ex-sociólogo brasileiro, chamado Florestan Fernandes Ele nasceu em 1920 e morreu em 1995 Quer saber o que ele pensava? Quer saber a crítica que ele tinha a Gilberto Freire? Então, primeiro, curta o nosso vídeo Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito E depois da vinheta, cola com a gente e roda! Fala minha linda, fala meu lindo Nós vamos falar hoje sobre a obra A integração do negro na sociedade de classes Essa obra de Florestan Fernandes Deixa muito claro que é um mito A integração pacífica do negro na sociedade Ele vai pegar um recorte entre a abolição da escravatura e o desenvolvimento do capitalismo Ou seja, entre o período escravista e capitalista do Brasil Então, esse recorte E, resumindo pra vocês, ele vai dizer que não foi nada pacífico Que o negro não teve uma integração como o branco Ou seja, não há democracia racial Se não houver igualdade de oportunidades É o que vai dizer esse sociólogo brasileiro Então, entendam assim Quando houve a abolição da escravatura Primeiro que não houve oportunidade de mão de obra e de qualificação Como houveram para os brancos Então, grande parte da mão de obra veio da Europa Dos imigrantes brancos Então, havia uma ideia de tentar branquear a população Porque acreditavas que com os negros Não havia uma característica estética adequada Para não dizer que os negros eram vistos como feios Então, os negros foram marginalizados Eles tiveram que procurar sua sobrevivência onde? Naquilo que a gente chamava antes de favela Dos cortiços Então, e todo esse lugar onde não havia regularizado Não havia saneamento básico Não havia política de saúde, política de educação Política de emprego Eles foram literalmente marginalizados Eles foram colocados à margem Nós não podemos deixar de falar Que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura A Inglaterra, como foi a mãe da Revolução Industrial Foi a primeira que desenvolveu a Revolução Industrial É claro que ela queria mercado consumidor E negro, escravo, não tinha salário Então, precisava pressionar o Brasil Para que houvesse a libertação dos escravos Mas é claro que houveram Uma quantia paga por parte do Estado Para compensar os gastos No qual o senhor escravo havia Por ter comprado esses escravos Então, havia uma compensação monetária Então, foram feitas determinadas leis Lei do sexo genário Lei do ventre livre Para que aos poucos Houve o fim da escravidão Mas lembre-se que Uma lei No sentido de abolir a escravatura Não representa a igualdade Então, as políticas afirmativas Hoje em dia A gente pode pensar Independente se você é contrário Ou favorável Nós podemos pensar Como uma tentativa Para equalizar Essa desigualdade Herdada historicamente No qual A responsabilidade Se atribui aos brancos Aos colonizadores Aos europeus Então, a ideia do Floresta Fernandes É justamente ver Que não houve uma inserção Na sociedade Dos brancos Para com os negros Recém-libertos E enquanto não houver Uma igualdade material Não haverá Democracia racial Percebam que ele pega Um conceito marxista A partir de classes Onde o oprimido É o sobretudo Não somente Mas o negro E o opressor É o branco E se você for ver hoje Quem são as pessoas Mais ricas do Brasil Eu duvido Que você encontre Entre os 100 primeiros nomes Algum negro Por quê? Porque o negro Não tem capacidade? Não é por isso É justamente porque O processo de formação Desenvolvimento Do Brasil Se deu a partir De privilégios Para os brancos E exclusão Para os negros Mordomia Para os brancos E escravidão Para os negros E ao mesmo tempo A gente consegue ver Que há uma segregação E não Uma harmonização Como Dizia então O sociólogo Gilberto Freire O que eu quero Que vocês pensem Meus lindos Minhas lindas É Que esses temas Da sociologia Levantados Não só pelos sociólogos Mas também pelos filósofos Nós podemos Desenvolver Temas de redação Desenvolver argumentos Com base em temáticas Desenvolvidos historicamente Por esses sociólogos Então hoje nós podemos Escutir a cotas Nós podemos Escutir a igualdade Sem acesso Né Igual para todos Se hoje Por questão No processo De colonização O branco Tem mais privilégio Como que nós podemos Fazer para que Haja essa igualdade Como um princípio Constitucional É claro que o negro Vai ter que ter Uma possibilidade Maior de acesso Comparado com o branco Porque o branco Já está numa posição Superior Então aquilo que Para o branco Pode ser visto Como um privilégio Não é É apenas uma igualdade Tratar de maneira Desigual Os desiguais Isso é igualdade Ou seja Equidade é isso Né Não sei se vocês Já viram uma imagem Onde tem uma pessoa Baixinha e uma pessoa Alta Tentando ver sobre o mundo Um jogo de futebol Então como o menor Eu não posso colocar Mesmo o tamanho de banco Para quem é alto Comparado com quem é baixo Quem é baixo Tem que ter O que? Um banco maior Para que haja O que? Uma equalização Isso é igualdade Então não tem como Discutir direitos Não tem como discutir lei Não tem como discutir Política pública Sem entender As ideias de Floresta Fernandes Minha linda e meu lindo Se tiver alguma dúvida Vou Ter o maior prazer De responder Curta nosso vídeo Inscreva-se Se você ainda não Inscreveu O nosso canal E não esqueça Eu sou o professor Rodrigo Pensador E esse é o canal De história E educação Feito Para você Por você E para mais ninguém Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço Até lá Tchau 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 Tchau.